Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui dos cursos de graduação EAD gratuitos no Mato Grosso do Sul. Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês as universidades da rede pública que ofertam cursos de graduação EAD. E fiquem ligados porque tem muito curso legal e tem faculdade que você consegue fazer indo só uma vez no semestre a fazer a prova, gente. Então pra quem mora até em outro estado que não seja no Mato Grosso do Sul, é possível sim. Mas antes de mais nada, não deixe de me seguir nas outras redes que aparecem aqui abaixo e também não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já. E no link também, na descrição desse vídeo, tem um link pra playlist com outros vídeos de outros estados e também com editais pra cursos de graduação EAD, tá? Então só pra lembrar aqui, gente, na maior parte dos vídeos desses vídeos aqui onde eu falo desses cursos de graduação gratuitos, né, EAD, da rede pública, a maior parte desses cursos são ofertados em parceria com os polos da UAB, tá? Já tem um vídeo falando da UAB aqui no canal, mas eu acho que vou refazer um pra explicar direitinho como é que isso funciona. Porém, algumas instituições têm sua própria rede de polos, ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês de três instituições aí do Mato Grosso do Sul e vou citar brevemente os cursos que eles têm disponíveis agora. Lembrando que vai entrar 2023 aí e talvez surjam novos cursos também, ok? Mas vamos lá. Primeira aqui da nossa lista é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. A UFMS, ela tem a UFMS Digital, onde são ofertados quatro cursos de superior de tecnologia e esses quatro cursos de superior de tecnologia, a diferença deles, no caso aqui, pra esses cursos em 2023 vai ser tecnologia em gestão comercial, tecnologia em gestão de mídias sociais digitais, tecnologia em gestão de recursos humanos e tecnologia de gestão de serviços jurídicos e notariais. A diferença é que pra esses cursos aí, você só precisa ir uma vez no semestre fazer as provas em um dos campos da UFMS, são dez no estado do Mato Grosso do Sul. O resto do tempo ele é 100% online e em 2022 eles fizeram vestibular digital, ou seja, até o vestibular também foi online pra esses cursos superior de tecnologia, tá? Daí eles têm mais cursos que são ofertados daí em parceria com os polos da UAB, acho que são 13 ou um pouco mais no total no Mato Grosso do Sul, e daí tem licenciatura em pedagogia, licenciatura em história e licenciatura em letras, que são ofertados em parceria com os polos da UAB, porque você precisa ir um pouquinho mais frequentemente no polo fazer atividades, tá? Então a UFMS é uma ótima aí pra quem mora em lugares remotos e quer fazer um curso superior de tecnologia até em outro estado, por que não tentar ir o vestibular? Pra você ter mais informações, eu vou deixar um link na descrição com o artigo que vai ter a lista dessas três instituições, e caso surjam novas instituições também a gente vai adicionar nesse artigo, e o link também pra o site deles, onde você tem os editais pra saber quando que abre vaga pra esses cursos aí, ok, gente? Então aqui eu não vou comunicar as águas durante o ano, sempre tem vaga abrindo, tem um período de inscrição no começo do ano, no meio do ano, mas às vezes tem vaga remanescente, tem curso novo no meio do ano, então fiquem ligados pra quem quer cursar na UFMS, fica ligado na página de editais deles. Mas vamos continuar com a nossa lista aqui, a outra instituição é a Universidade Federal de Grande Dourados, a UFGD, que também tem cursos EAD, e eles têm cursos EAD, eles têm uma própria rede de polos, tem cursos que são ofertados somente na rede deles de polos, e outros cursos são ofertados em colaboração, então parceria com os polos da UAB, tá? De modo geral, os cursos da rede somente são cursos de bacharel, como bacharel em letras, bacharel em licenciatura em letras libras, mas com a UAB eles têm também licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em educação física, licenciatura em física, também tem tecnologo em gestão de recursos humanos. Na UFGD, são mais ou menos esses aí os cursos, mas pode ser que abram novos cursos aí, agora que eles têm também a própria rede, e em parceria com a UAB também, provavelmente eles vão continuar ofertando alguns cursos em parceria com a UAB, tá? Também, pra quem quer ver aí os editais de quando tem vaga pra esses cursos na UFGD, dá uma olhadinha no link do artigo que está na descrição lá, você vai achar o link pro site deles, tá? E o próximo aqui da lista, na verdade é a última instituição da lista, mas pode ser que haja mais, gente, então quem tiver sugestão aí de alguma instituição, ah, Rodrigo não falou dessa e tal, deixa aí nos comentários, a gente pode adicionar diretamente no artigo, e mais tarde eu vou fazer um segundo vídeo com mais instituições de ensino também, ok? Mas a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UMS, que é estadual, ela também tem cursos EAD, que são em parceria com os polos da UAB, então na UMS você vai ter curso de Administração Pública, Pedagogia e Ciências Sociais, por enquanto, que são ofertados aí nos polos da UAB, em parceria com os polos da UAB. Provavelmente também novos cursos vão surgir aí em breve, tá? Eles têm também curso de pós-graduação, especialização, além de graduação, vale a pena dar uma olhadinha no site da UMS e também ficar ligado nos editais para saber quando que vai ter vaga. Mas, mas, se você acessou aí, procurou, não tem vaga agora, ou não dá, os polos não tem, tipo, na sua cidade, fica muito longe para fazer alguns cursos, não se desespere! Tenha a possibilidade de você fazer um curso à distância, por um preço bem em conta na rede privada, tá? Dá uma linha de na minha página de Bolsa de Estudos, com bolsas de até 80% de desconto, é só você acessar o pensandohojo.com.br barra bolsa e lá na rede privada, muitas vezes, os cursos, tem curso 100% online, comprova online, tem muito curso de graduação por menos de 100 reais também, vai ter muito mais escolha, né? Não vai ter só 10 cursos ali, você vai ter bastante curso de tecnólogo, licenciatura, bacharel também, então dá uma olhadinha aqui para quem está procurando, querendo fazer o curso logo e também não precisa esperar final de ano, nem fazer nem nada disso, você consegue facilmente entrar com o vestibular na rede privada e tem inscrição em várias dessas instituições, você consegue fazer a sua matrícula o ano inteiro, ok? Então não deixe de conferir aí para quem quer começar um curso e não quer esperar, mas se não, dê uma olhadinha lá nos editais das três instituições aqui que eu falei nesse vídeo, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos, dá uma olhadinha na playlist de vídeos, então, que tem mais vídeos com outras instituições de ensino de outros estados e também os editais dessas aqui e de outras, também não deixe de conferir o artigo que vai estar na descrição, também para você poder pegar lá as informações, o site, o edital de cada uma delas, tá? E se você tiver, então, sugestão aí de uma instituição, mas também de um vídeo, ou quer comentar uma crítica, elogia, agradecimento, pode deixar aí nos comentários e muito obrigado pela audiência, espero te ver no próximo vídeo, tchau!